Música Se inscreve aqui no meu canal e já deixa aquele like aqui pra mim Oi oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal E no vídeo de hoje eu tô com esse bonitão aqui que é o A30S Pra quem não sabe, é o meu antigo celular E atualmente ele tá sendo o celular da Mames, tá gente? Ele é muito lindinho, né? Pra quem me acompanha há um bom tempo sabe que eu comecei a gravar com ele Bom gente, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um método super atualizado E super confiável e que funciona no celular da gente Pra gente ter os novos emojis estilo iPhone iOS 16 Que eu sei que muito de vocês querem no celular Android de vocês Aqui então eu apliquei um teminha lindo Pra quem me acompanha lá no Instagram já viu esse tema no celular e achou muito lindinho e já me pediu E eu apliquei esse tema muito incrível no celular dela só pro vídeo de hoje, tá gente? Olha só que lindinho essa partezinha aqui das senhas, olha só que gracinha Bom, e agora eu vou aplicar a capinha nele E aqui então tá a telinha inicial do tema, tá muito lindinho, né? Olha só esses ícones Eu vou tá deixando o link dele aqui na descrição se tu gostou, beleza? Então gente, é o seguinte Eu tô aqui com o Samsung, né? Mas eu acredito que esse método dê pra qualquer outro celular Vocês vão ter que testar aí na casa de vocês, tá? Eu não tenho, infelizmente, como dizer pra vocês se vai servir, tá? E vamos começar então, gente Pra gente começar o vídeo de hoje, a gente precisa ir lá na Play Store E nós vamos precisar ter instalado esse aplicativo aqui Que é o teclado do Google, né? Muita gente já utiliza ele, então é bem facinho de baixar e de estar utilizando E pra hoje nós vamos precisar desse aplicativo aqui, Zephunt3 Que pra muita gente não é novidade E gente, pra mim, esse aplicativo aqui é um dos métodos mais fáceis Pra gente tá aplicando fonte ou qualquer emoji no nosso celular Ele tem alguns passos um pouquinho difíceis Mas ao menos a gente precisa somente dele, tá? Já tô aqui com tudo baixado no celular E é o seguinte, então Eu vou pressionar aqui no Zephunt3 Aqui nós vamos pressionar em Aceitar E vamos pressionar aqui Permitir desta fonte E agora vamos voltar E assim então vai abrir o aplicativo pra gente Vocês podem ver que tem muitas fontes coloridas, diferentes, bonitinhas E aqui tá só a categoria dos emojis Inclusive, gente, se vocês não sabem ainda É por aqui que eu utilizo a fonte no meu celular Totalmente inspirada no iPhone E hoje eu trouxe esse celular aqui Porque eu tô utilizando a fonte do iPhone no meu, tá? Então eu não quis trocar Aí vocês vão ter que ver se vocês querem a fonte no celular de vocês Ou os emojis Aqui no meu canal já tem ensinando certinho como aplicar essa fonte Ela é muito linda, né? E hoje então é a opção pra quem quer os emojis, tá? Pra quem não faz questão da fonte E sim os emojis Caso tu seja como eu Ou outras pessoas que preferem a fonte Mas também quer os emojis Eu vou deixar aqui na descrição O vídeo que eu ensino como ter essa fonte E os emojis também do iPhone Beleza? Então nós vamos focar hoje somente aqui na parte dos emojis Bom, e eu vou pressionar nessa aqui Que eu acho que é a mais atualizada que tem E vou pressionar Vamos pular anúncio, né? Porque é um aplicativo totalmente gratuito Então é normal E aqui então a gente já pode ter uma prévia Dos emojis que tem nesse aplicativo aqui Eu agora então vou pressionar em download Vamos esperar carregar um pouquinho Não demora nada Feito isso nós vamos pressionar em aplicar Aqui então gente, muita atenção Eu geralmente utilizo esse primeiro aqui Que é o recomendado Mas vai depender então da versão do celular de vocês Inclusive quem não tem Samsung Pode estar testando essas outras opções aqui Porque pode dar certo Eu já ouvi muita gente dizer que não tem Samsung E que deu certo utilizar o aplicativo Zephonte 3 Eu não tenho como dizer Infelizmente vocês vão ter que estar testando aí na casa de vocês Beleza? Eu vou pressionar então nessa aqui que é recomendada Esse aplicativo aqui tem bastante anúncio Mas é só enquanto a gente está configurando, tá gente? Depois não tem problema nenhum de anúncios E agora então ele vai nos redirecionar para essas opções aqui Que nós temos que prestar atenção e fazer o passo a passo bem certinho Como eu vou ensinar aqui Sem pular nada Beleza? Vamos começar aqui então na parte da instalação Vamos dar um ok Aqui eu vou desinstalar a fonte que eu tinha feito junto com vocês Vamos desinstalar Vou pressionar aqui novamente E agora sim nós vamos instalar a fonte Samsung Sans Ou Samsung Sans Não sei como pronuncia Ou pressionar em instalar Feito isso já vamos para o segundo passo Aqui nós devemos estar escolhendo a Samsung Sans Então tá gente Ele já voltou sozinho Aqui eu vou pressionar em ir para o app E vamos já para o terceiro passo Vou pressionar E ele tem que aparecer essa partezinha aqui Vocês tem que ter uma conta aqui no celular de vocês Uma validação Isso tudo eu já mostrei para vocês no vídeo que eu fiz da fonte de iPhone Então se vocês tem dúvida vão lá naquele meu vídeo Já vou aqui então para o passo 4 Aqui ele explica tudo direitinho como a gente deve fazer Eu vou pressionar nesse botão verde aqui E aqui então vai ser o backup de dados Lembrando então que todos devem estar desativados Somente configurações devem estar ativadas para dar certo Beleza? Agora eu vou pressionar em fazer backup já Ele não vai demorar nada É bem rapidinho esse processo Feito isso é só pressionar em ok Vamos voltar aqui mesmo Vamos pressionar em ir para o app E agora gente nós vamos para o passo 5 Que é desinstalar a fonte Samsung Sans Eu vou pressionar em ok Vamos esperar dar essa notificação aqui que está desinstalado E agora só faltam esses 3 passos aqui debaixo Para a gente terminar os processos Eu vou pressionar aqui Vamos instalar então o pack dos emojis Após isso vamos para o passo 2 aqui debaixo E agora vamos selecionar a fonte padrão do nosso celular Vamos pressionar em ir para o app E agora enfim vamos para o terceiro e último passo Viu gente que é muito fácil É só seguir o passo a passo certinho como eu fiz E vou pressionar aqui Eu vou arrastar um pouquinho para baixo Até aparecer esse botãozão verde aqui E vou pressionar Aqui eu vou escolher o modelinho do celular E agora assim como está mesmo Eu só vou pressionar em restaurar Esse método aqui talvez demore um pouquinho mais do que os outros Mas é totalmente normal E prontinho é só pressionar em ok Aqui eu vou pressionar em mais tarde Mas vocês podem pressionar em excluir E agora é só voltar gente E está prontinho é isso aí mesmo Eu vou fechar todas as guias para ele atualizar bem certinho E agora então eu só vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui no teclado do Google Vou selecionar o método da entrada do teclado E pressionar em concluído Aqui a gente pode escolher temas Vai depender do que vocês quiserem Eu vou colocar o teminho escuro Porque fica muito bonitinho Olha só Bom gente primeiramente eu vim aqui no app das mensagens Via SMS para quem não sabe Eu já ensinei como personalizar e deixar esses wallpapers aqui diferentes no plano de fundo E agora eu vou vir aqui nessa carinha e vou testar os meus emojis né gente Olha só que lindo Super incrível Olha só gente super diferente Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor E o bom desse teclado que eu acho fantástico Que ele tem as opções e figurinhas Gente esse teclado é muito completo Excelente né Vamos aqui testando então os outros emojis Olha aqui o de nuvenzinha Que muita gente já pediu Esse aqui O da carinha derretida também E outro também que eu estou muito curiosa para saber É esse aqui ó Das mãozinhas que fazem coraçõezinhos Olha só que lindinho Fica muito completo né gente Nós temos muitos emojis lindos Esse aqui do coraçãozinho com foguinho E ele também das opções e figurinhas Vim aqui então no bloco de notas da Samsung E vamos selecionar então os emojis E olha só gente Pega bem certinho Todos os emojis bem atualizadinhos Estilo iOS 16 Que a gente tanto queria E tem vários emojis novos né Tem até o copinho derramando suco Tem os coraçõezinhos Tem essa bebidinha aqui também diferente Tem esse bonequinho aqui que se esconde A carinha derretida A mãozinha fazendo coraçãozinho Que vocês também tanto pedem Coração com foguinho Fica incrível né gente Vindo então aqui no WhatsApp Eu vou selecionar a opção dos emojis do teclado mesmo E a gente pode ver que aqui no celular Ficaram os emojis aqui Só que quando a gente vai mandar Ele fica em forma de Android tá Mas aí vai depender do celular de vocês tá Abri aqui os stories do Instagram também Para a gente estar testando E eu notei que alguns emojis ficam certinho E outros não tá Vai depender eu acho mesmo do celular né Aqui a carinha derretida a gente pode ver Que não ficou muito como a gente gostaria Mas o resto ficou bem certinho ó Eu amei bastante Pelo menos a gente vai conseguir ter A mãozinha com coraçãozinho no Instagram Que a gente não tem né Lembrando que eu utilizo o Instagram normal Eu não utilizo o Instagram modificado De repente se vocês utilizam as redes sociais modificadas Pode ser que fique perfeitamente como vocês querem tá Mas é isso aí Eu só quis trazer uma novidade aqui pra vocês E até porque eu sei que muita gente não saberia como aplicar E que ficasse assim bonitinho E que fosse de uma forma mais fácil possível Pra trazer aqui pra vocês Olha só Eu já acho esses emojis super bonitinhos Confesso que eles são uma gracinha E esse foi o vídeo de hoje pessoal Eu espero de coração que vocês tenham gostado Beijinhos e até o próximo vídeo Tchau Tchau